Vamos falar sobre o mundo da bola, o Kinder, tem muita coisa e a gente já começa falando do Corinthians, que perdeu mais uma, a coisa vai ficando cada vez pior pro lado do timão, hein? Põe pior nisso, Samuel Centro, os números ontem do jogo do Corinthians são horrorosos, cara, mas é uma coisa assim, ó, vexatória. O Corinthians não chegou a ter nem 30% da aposta de bola durante a partida, só pra você ter uma ideia, é isso mesmo, foram 21 chutes do time do Galo contra 3 do Corinthians. O Galo chutou 8 vezes ao gol, Corinthians nenhuma vez, 75% de posse de bola do time mineiro, 25% pro Paulista, 687 passes pro Galo, 236 pro Corinthians. Na precisão do passe, o Galo teve 90%, o Corinthians teve 65%, faltas 12 a 12 e aí, cartões amarelo, o Corinthians ficou com 3 contra 1. Não tivemos expulsos, o Galo teve 5 estanteios contra 2 do Corinthians e o Corinthians ainda contou com 2 impedimentos. São os números e são vexatórios pro time com a história do Corinthians, com um elenco que não é tão ruim assim, como está sendo dentro de campo, não dá pra acreditar muito no que tá acontecendo pro torcedor corintiano. Enfim, o Corinthians ontem amargou a primeira derrota no jogo de ida, jogando lá em BH pela Copa do Brasil e agora vai precisar fazer mágica no final do mês, pro dia 1º de abril, 1º de junho, quando acontece os jogos de volta, vai jogar em casa e eu vou te falar que se não mudar muita coisa até lá, o Corinthians vai passar mais uma vergonha diante da sua torcida e vai ser eliminado em casa da Copa do Brasil. E eu vou te falar uma coisa, poderia ter sido ainda pior se não fosse o Cássio. Exatamente, o Cássio ontem foi fundamental pra que um 5x0 não ocorresse, porque aí sim, eu vou te falar, a degola de muita gente dentro do clube seria fatídica, não aconteceu dessa vez. Vamos ver o que vai ocorrer agora na próxima rodada do Brasileirão no final de semana, o Corinthians tem um importante jogo nesse final de semana pelo Brasileirão, tá precisando vencer depois do empate com o São Paulo, tá na zona de rebaixamento do Corinthians, não tá brinquedo pra equipe do Pax São Jorge não. E o duelo desse final de semana é, sabe aonde Samuel Sinto? No Rio de Janeiro. Sabe contra quem? Flamengo, meu amigo. É vida difícil, vida difícil pro torcedor corintiano. E não é só isso não, vai ficar pior, sabe por quê? Depois vai receber o Fluminense em casa, também pela Copa do Brasil. E ainda tem depois, no 3 de junho, a equipe do América Mineiro, jogando ainda com um galo no jogo de volta da Copa do Brasil. E tem a Libertadores, ou seja, Corinthians, meu amigo, precisa acordar pra vida, porque senão vai sair fora da Copa do Brasil, da Libertadores, e tem que começar a se preocupar, porque senão vai ficar difícil pra sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. É esse o destino do Timão. Vida não é nada fácil pro Luxemburgo. Nada fácil. 7h26. 7h26, a gente agora vai falar sobre o São Paulo. Seu time, o Tricolor, vive outros ares, graças a Deus. Nada a ver com o do Corinthians. Nossa, dá até um peso de falar do que tá passando o Timão. São Paulo ontem foi pra jogar lá em Pernambuco, e venceu a equipe do Esporte Recife por 2x0. Primeiro tempo não foi lá aquelas coisas, foi um jogo mais morno. Mas no segundo tempo, teve a superioridade de Tricolor, e aí, um jogo que realmente ficou mais facilitado com a expulsão do Fabinho, segundo o cartão amarelo, aos 15 minutos. O alívio do Tricolor veio aos 15, o Marcos Paulo mandou aí uma assistência, né? E o Luciano, com sua raça já conhecida, se jogou de carrinho e conseguiu aí marcar pro São Paulo. E no último tempo reglamentário, o Calérico usou o rasteio na área, e o Marcos Paulo completou pra ampliar a vantagem do Tricolor 2x0 contra a equipe do Esporte. O Tricolor volta a campo no sábado, dia 20, pra enfrentar o Vasco, no Morumbi, pela sétima rodada do Brasileirão, viu, Samuel Cintri? O Esporte aí vai ficar agora aguardando esse jogo de volta, aliás, o jogo de volta lá na capital, né, pra tentar reverter esse placar de 2x0 contra a equipe Tricolor, que vai se solidificando cada vez mais no comando do grande Dorival Júnior. O São Paulo, eu vou te falar, meu irmão, é um time que na mão dele vai, no mínimo, garantir a sua vaga pra Libertadores do ano que vem. Tá invicto, e ontem teve papel fundamental as mexidas do treinador, as mudanças que foram feitas, e o Dorival, com certeza, o torcedor São Paulino tá feliz da vida. Com muita certeza, e com cerveja também, né? Agora a gente vai falar aí do Palmeiras, ó, esse aí, então, o torcedor alvo e verde, não tem do que reclamar, né, Samuel Cintra? O Palmeiras vive uma lua de mel com a sua torcida, e em casa não sabe o que é perder há muito tempo. Ontem foi mais uma vitória, dessa vez por 3x0, na partida também de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Rafael Veiga de pênalti, Bruno Tabata também marcou o dele, aliás, marcou, né, o outro gol foi do Richard Rios, completando o placar final. E, o interessante, é que essa mudança tática, né, do Palmeiras, com o Bruno Tabata ontem entrando a campo, não mudou a ofensividade do time do Velve Verde, pelo contrário, acho que o Abel mandou muitíssimo bem, colocou o Palmeiras no cangote do time do Fortaleza, né? Foi um jogão, e aí agora tem toda a vantagem pra jogar o jogo da volta, no dia 31, às 7 da noite, na Arena Castelão, o time do Verdão, pra fazer, portanto, a sua classificação pras quartas de final. E eu vou te dizer mais, né, esse time aí, do Palmeiras, tá se falando, e eu concordo, que é o grande time pra conquistar a verdadeira Clips Coroa, que seria ser campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. É um time que tem esse potencial aí, a não ser que ocorram, às vezes, né, a gente sabe, futebol é uma caixinha de surpresas, mas pode acontecer um deslize e o time cair em uma competição ou outra. Mas, é franco favorito pra levar esses três títulos aí no ano, né, Samuel? Com certeza, golaço do Richard Rios. Manda muito bem, golaço mesmo, realmente. E a gente vai falar do Santos também, que ontem a equipe do Alve Verde Praiano, aliás, o Alve Negro Praiano, não conseguiu fazer a lição de casa, jogando na Vila Belmiro, ficou no empate, sem gols, 0x0, contra a equipe do Bahia. O Bahia vai fazer o seu jogo de volta em casa, e aí vai poder tentar encaminhar uma classificação diante da sua torcida contra o time do Santos, que teve boas oportunidades e acabou desperdiçando algumas chances aí, principalmente com o Lucas Barbosa, o Gabriel Inocencio, que fizeram boas jogadas aí durante a partida, mas não se converteu em gol. Enfim, vamos ver como é que vai ficar a situação do Santos aí, durante as próximas semanas na Copa do Brasileirão, pra dar uma amostra, né, de como o Santos chega pra Copa do Brasil. O último jogo, o time tinha ganhado do Vasco da Gama, e agora acabou perdendo a oportunidade de fazer a primeira vitória na Copa do Brasil, jogando em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, o confronto desse sábado, às 9 horas da noite, é um clássico, é contra o Palmeiras, também na Vila Belmiro. Então, um jogão Santos e Palmeiras, sabadão agora, às 9 horas da noite. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, a gente na segunda-feira vai trazer tudo sobre esse confronto, esse clássico paulista. Viu, Samuel? Do Santos eu não tinha visto, estou vendo os lances agora, e o João Paulo fechou o gol mais uma vez. Exato, exato. Jogou muito, viu? Jogou muito.